fala galera tudo bem com vocês a gente nesse vídeo que a gente vai estar falando sobre o tema né o que a gente não aprendeu na faculdade tá vou tá falando um pouco e essa que a engenharia carinha ela vai estar também falando um pouco em relação a engenharia tá bom é eu começando pelo primeiro tópico aqui eu falei para vocês em relação à empresa na faculdade você não aprende como se abre uma empresa documento no processo como funciona isso eu tive uma dificuldade e eu tive que aprender depois de formado aqui fora como funciona esse processo de contabilidade de pagar as taxas necessárias para a prefeitura né em toda essa regulamentação então isso aí é uma coisa que eu quero contribuir com vocês né deixar bem claro que você não aprende na faculdade se aprende né depois de formado na prática mesmo e estudando não pare de estudar e por sempre atrás tá bom e a outra questão também em relação a valores né é o cliente chega fala você faz um orçamento para mim não tem como fazer um orçamento passar na hora eu tenho que ver né como que tá o mercado né naquele período naquele mês semestre mestre ela já conta como você quer separar isso tá então a gente tem que pegar uma média também se não pode cobrar muito barato também muito caro a gente tem profissional tem que ser valorizado todos os profissionais têm que ser valorizado tá bom e a carinha vai estar falando um pouco aqui agora então o que eu não aprendi na faculdade que faz muita diferença no meu dia a dia são aspectos relacionados à liderança porque como um engenheiro como arquiteto você provavelmente vai ter algumas pessoas ali sobre a sua supervisão né tudo que a gente faz depende de pessoas a gente não faz nada sozinho então desenvolver essa área da liderança é algo que você não aprende na faculdade né saber saber se relacionar a saber é relacionar saber dar um bom exemplo ali como líder saber inspirar pessoas isso é algo que você não aprende que faz muita diferença né no seu dia a dia você vai precisar disso dessas ferramentas saber essas coisas porque dessa maneira sua equipe vai produzir mais né se você formou um líder ali a sua equipe vai se sentir mais motivada vai produzir mais e isso faz toda a diferença uma outra coisa também que a gente não aprende na faculdade é o seguinte na faculdade a gente é na faculdade de área civil né você começa ali do básico ali da física isso vai evoluindo até você chegar no ponto que você consegue redimensionar uma uma estrutura uma laje uma vida um pilar fundação isso tudo você aprende como fazer na faculdade só que quando você vai fazer os cálculos ali é tudo muito manual é só usando a calculadora você tem que fazer as provas tem que fazer os trabalhos mas tudo de uma maneira muito manual e a gente sabe que o mercado de trabalho não é assim né que na prática não é assim a gente utiliza muitos programas de computador para fazer esses cálculos e na faculdade e na faculdade não vê esses programas então a gente sai com muita muita teoria né mas essas ferramentas que o mercado de trabalho utiliza a gente não aprende lá então a gente tem que correr atrás depois de formado para saber manusear esses programas de computador que existem né que fazem os cálculos e a gente com aquela bagagem que a gente aprendeu na faculdade a gente consegue fazer análise né para ver se o programa está realmente dando um resultado confiável ou não E para finalizar o vídeo eu vou estar falando o último assunto aqui que é o desafio o que seria o desafio desafio no mercado de trabalho depois que você terminar a sua faculdade né seu curso superior muitas pessoas saem e não exercem a profissão acabam virando outras profissões não dizendo que as outras profissões não há importância mas creio eu que se você está fazendo a profissão mas creio eu que se você está fazendo aquele ensino superior você quer exercer aquela profissão então quando você sai você não tem um estágio não tem uma estrutura né conhece alguém é difícil é difícil mas eu garanto para vocês se você se especializar correr atrás estudar eu tenho certeza que vocês vão conseguir arrumar né na sua área na sua formação tá e não desistam se o sonho existe então não importa as pessoas que né vão querer desanimar vocês isso é um desafio então corra atrás e vai em frente obrigado pelo vídeo obrigado pela presença engenheira carine agradeço a vocês estão assistindo o vídeo aí não deixe de compartilhar deixar aquele like lá e fortalece o nosso canal aí que a gente está chegando com uma 200 inscritos fico muito feliz e valeu obrigado obrigado